Galera, como bater o seu pênalti aí e garantir o seu Neymar, tá, mano? Então hoje aí uma dica bem bacana de como você está batendo o seu pênalti e conseguir o Neymar na segunda-feira, tá? Note que a gente converteu aí todos os nossos pênaltis que a gente bateu a princípio, né? Que veio agora recentemente. Então nesse domingo chega mais um giro aqui pra gente, né? A gente vai girar mais uma vez aqui no domingo às 11 da noite. E se nada mudar, se a gente continuar aqui brocando os nossos pênaltis aqui, vocês vão ver o Neymar na conta do Barãozeira nessa segunda-feira. Beleza, manos? Galera, é só lembrar a todos vocês, deixa aquela moral lá pra nós lá. Campanha Barão 100K, se puder dar aquela força, vamos alcançar os 94 mil inscritos aí. Conto com a força de todos vocês aí, mano, vocês não sabem. O gratificante que a gente tem de ter vocês aí ajudando nessa campanha. Já tá muito mais do que eu esperava, mas o objetivo é os 100 mil inscritos. Se vocês puderem ajudar, vai ser muito top mesmo, tá? Muito obrigado mesmo a todos vocês por essa força que vocês dão mesmo ao Barãozeira. Vamos lá então aqui para o nosso vídeo, sem mais enrolação. Beleza, galera? Então voltamos aí, mano. Show de bola. Galera, essa aqui é a minha conta principal, tá? Converti todos os pênaltis que eu bati até o presente momento. Vou mostrar para vocês como eu estou batendo os meus pênaltis aqui. E como vocês devem estar batendo também. Então, Neymar, muito provavelmente que na segunda-feira aqui, caso a gente não erre mais nenhum pênalti, estará chegando, tá? E o porquê de você bater dessa forma, tá, mano? Eu estou com essa conta em mais quatro, tá? Vou bater com vocês aqui agora nas demais contas aqui para vocês entenderem. Beleza, galera? E aqui estamos no nosso conta secundária, tá? Inclusive, se você tiver interesse aí, chamo Barãozera lá no Instagram, tá? É essa conta aí, beleza? Caso você tenha interesse, tá? De mostrar aqui os jogadores, né? Eu tenho um PEC, tenho um MES ali, tá? Se vocês tiverem interesse, chamo Barãozera lá. Black Friday, tá? Para todos vocês. Show! E aqui é nosso primeiro pênalti, mano. Como eu estou batendo os meus pênaltis aqui. Inclusive, eu estou batendo todos os pênaltis na live. Na minha conta principal com a galera lá no canal Barão das Live, tá? Segue lá o canal, beleza, mano? Galera, eu vou falar, vou ser real para vocês. Tem que ter um pouco de sorte, obviamente, tá? Mas eu estou batendo dessa forma, ó. Eu espero essa bola aí que está girando, fechar tudo ali até o finalzinho. E estou brocando nesse canto de cá, tá? Converti mais um. Então, das minhas cinco contas, eu estou batendo todos no mesmo canto. Eu só perdi nenhuma dessas contas, tá, mano? Sempre a mesma conta. Então, o índice de você acertar é maior no canto esquerdo. Tanto rasteiro e tanto no alto. Todos os pênaltis que eu estou batendo naquele canto, o goleiro está aceitando, tá? Obviamente, como eu falei, né? De cinco contas, eu só estou errando em uma. Então, o índice é muito grande. E vai ter muita gente aqui no nosso canal que vai bater no mesmo canto. E vai errar, como vai ter muita gente que vai bater e vai acertar. De preferência, passe o dedo muito forte no ângulo, tá? Vamos para mais uma conta minha aqui. Beleza? Mas, e aqui estamos em mais uma conta aqui do Barãozera, tá, galera? Se você tiver interesse, mais uma vez, chame lá no arroba barão e games lá, ó. Essa conta aqui também está muito boa aí. Muitos jogadores bacanas aí para vocês estarem usando, tá? Black Friday final do ano, simples e fácil aí para todos vocês, tá? E aqui é o nosso pênalti mais uma vez, tá, mano? Vamos ver se eu irei estar acertando mais uma vez aí esses chutes, tá? Note mais uma vez aonde eu irei bater, tá, galera? Mais uma vez eu acertei, mano. Então, três contas. De cinco contas, eu já bati em três e acertei mais uma vez, ó. Beleza? Onze restante. Mais uma vez. Vamos lá em mais uma conta do Barãozera aqui. Beleza? E aqui estamos mais uma conta do Barãozera aí, hein? É isso mesmo, mano. Eu tenho algumas contas aqui que a galera às vezes me passa aí, né, para dar moral ao canal, ó. Essa daí também está muito boa mesmo, caso você tenha interesse aí. Black Friday, Black Fraud, Black Fraud para vocês aí, ó. Só chamar o Barãozera lá no arroba barão e games lá. Tem o Lio Bagre, tem uma galera aí, beleza? E o nosso pênalti mais uma vez. Eu não sei se foi nessa que eu perdi, tá? Eu não sei se foi nessa que eu perdi o pênalti. Não tenho certeza, tá? Então, o Castor Lopes quer ir mais uma vez. Fechou. Pá. Ó. No outro canto de novo. Essa eu até bati mais no meio, essa daqui, né? Então, eu nunca estou batendo no canto direito do goleiro, mano. Nunca. Ó. Nunca estou batendo no canto direito do goleiro. Acertei todos os pênaltis nessa aqui também, batendo do mesmo lado, tá? E agora eu acho que essa última conta é a conta que eu sempre erro batendo naquele lado de lá. Vamos ver hoje. Beleza? Essa aqui é a nossa última conta aí, tá, galera? Essa daqui é mais uma continha que eu tenho aqui de bobeira aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Essa daqui também, ó. Tem dois Mbappé, tem o Cometa Rala, tem o Bastoni, tem o Valverde aí, ó. Rumecão, o York, Skulls. Tá legal também, ó. Xabi Alonso. Tá muito boa também essa conta aqui. Tem o melhor goleiro do jogo aí. Peter Tchek. Tá muito boa mesmo essa conta aqui também, tá? E se eu não estiver enganado, essa é a conta que eu sempre erro, tá, mano? Então, note que eu estou batendo... Ah, posso errar? Pode, mas o índice de acerto, pelo menos aqui do Barãozera, foi muito, muito grande mesmo, batendo naquele canto ali, ó. Vamos lá. Barrinha encheu. Olha lá. De novo, mano. Bati hoje todos os pênaltis no mesmo canto, nas minhas cinco contas, e converti. Essa aqui foi o único pênalti, a única conta que eu errei duas ou uma vez batendo naquele canto ali. Então, galera, o índice de acerto é muito, muito, muito grande mesmo, tá? Pelo menos, como eu já falei pra vocês, eu bati em cinco contas no mesmo canto. Cinco, mano. Cinco. Eu errei, acho que apenas um pênalti bateu naquele canto de lá, que foi nessa conta aqui, como vocês podem ver aí, ó. Quinze, né? Vou demorar um pouco mais chegar, talvez, na terça ou na quarta-feira pegar o Neymar. Nessa conta, tá? E como eu falei, tem que ter um pouco de sorte. Não adianta, galera. Não adianta, eu tô passando aqui o que tá dando certo comigo, como eu falei pra vocês. Mais uma vez, deixa frisado. De cinco contas, errar apenas um pênalti de todos esses dias que já veio aí, o índice de acerto, então, é muito grande. Então, aqui é estatisticamente falando, né? Vamos botar assim, é em estatística, né? De cinco contas, errar apenas um pênalti. O índice de você bater naquele canto esquerdo seu e direito do goleiro e acertar é muito grande, né? Onde eu sempre estou batendo. Então, eu sempre espero aquela bolinha ali fechar no jogador e tô chutando naquele canto. A princípio, nenhum goleiro, nenhum dos meus chutes, o goleiro pulou naquele canto. Sempre do outro lado de lá ou no meio. Então, não fica trocando o canto não, mano. Você errou no canto, continua batendo naquele canto de novo, tá? É muito difícil o goleiro pular dois, três dias no mesmo canto. Porque você bate hoje, errou, amanhã você vai mudar o canto, o goleiro vai pular naquele canto. Você vai errar de novo. Aí no outro dia você vai querer bater no meio, o goleiro vai ficar parado no meio. Contra a Iá, eu nunca bato no meio. Vocês viram que até o goleiro ficou parado no meio em um dos pênaltis aqui. Porque sempre que eu bati contra a Iá no meio, o miserável estava esperando a bola no meio. Então, essa aqui é uma dica, se vocês quiserem seguir e testar nos próximos dias, ver se como vocês vão dar certo também. Tente, mano, tente. Se você já está fazendo, já acompanhando as lives do Baronzeira, comenta quantos pênaltis você já acertou chutando naquele canto ali também, tá? Você que está acompanhando aqui o Baronzeira, quero saber se o índice de acerto de vocês também está muito grande, né? Bati, acho que três pênaltis, né? Ou quatro hoje. Acertei todos, então, naquele canto ali o índice de acerto é bem maior. Espero ter ajudado vocês aí. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos vocês. Barão sei cá, estamos chegando, hein, galera? Aquele abraço, boa sorte a todos vocês. Seis horas tem vídeo de novidades, hein? Valeu. Fui. Fui.